Uma parceria firmada entre a Prefeitura de Maceió e a empresa Uber vai permitir que a população possa se deslocar até os locais de vacinação sem ter que pagar pelo serviço. A gratuidade vale ainda para os profissionais de saúde que estão trabalhando na imunização contra a covid-19. Serão liberadas autorizações até R$ 25 para os usuários em geral e R$ 30 para os profissionais de saúde em serviço. Mas atenção, as autorizações não valem para os postos de vacinação por drive-thru. Quando chamar o Uber, é só escrever no código promocional a palavra VACINA MACEIÓ.